Você deve ter acompanhado pela imprensa nos últimos dias várias notícias de agressões contra pessoas ou contra policiais. Nós somos chocados com muita frequência com cenas registradas por celulares em que policiais agridem pessoas que estão lá para serem protegidas por policiais e pessoas que deveriam tratar a autoridade com respeito, tratam com insolência, com arrogância. Queria falar um pouco da Microfísica do Poder, o título de um livro de Michel de Foucault que serve de ponto de partida para a gente pensar a sociedade brasileira. Vamos lá! Prazer, Cardinal Começo relembrando alguns fatos recentes. Um morador de Alphaville diz ao policial militar que foi chamado em função de uma agressão doméstica diz que ele é lixo. Tá achando que ele é o quê? Não pisa na minha calçada! Não pisa na minha rua! Sabe por quê? Porque eu sou um b****. Eu sou um b****. Ele ganha mil reais por mês. Eu ganhei três mil reais por mês. Eu quero dizer assim, b****. Você é um lixo, b****. Ele não me conhece. Você pode ser mágico na periferia. Mas aqui você é um b****. Aqui é Alphaville, mano. Frases complicadas, mas aguarde um pouco. No Rio de Janeiro, em meio à reabertura dos bares e às críticas às pessoas que não estavam guardando isolamento social, uma autoridade diz que tal pessoa deveria tomar providências de acordo com os decretos municipais e chama essa pessoa respeitosamente de cidadão e ouve de uma mulher. Cidadão não. Engenheiro civil. Formado. Melhor do que você. Frase complicada, talvez até difícil de explicar para um estrangeiro. Recentemente, um desembargador em Santos ouviu com muita educação e gentileza de um guarda civil que deveria colocar a máscara e ao invés de ser obedecido, porque se trata de uma justa demanda de uma autoridade baseada na lei e feita com extrema educação, o desembargador chamou a autoridade de analfabeto. O desembargador, claro, deveria estar cumprindo. Todos esses gestos são de extrema arrogância e registrados por vídeos por celulares. Mas seria injusto dizer que se trata de uma sociedade arrogante, elitista, de um grupo humilhando autoridades policiais no exercício da sua função. Porque nós temos também autoridades policiais extrapolando seus poderes, agindo com violência desnecessária e desmedida e tomando atitudes violentas contra a população. Infelizmente, nós assistimos a uma cena terrível de uma mulher negra tendo seu pescoço apertado por uma autoridade de segurança que deveria protegê-la. Temos a cena de um motoboy cercado por policiais e ao receber uma gravata, ele disse uma frase emblemática que não conseguiu respirar. Não consigo respirar. Não consigo respirar. A polícia é nossa aí, rapaziada do Brasil. Olha como é que é o bagulho aí. Vai matar o cara. Abusos de todo lado. Abuso de membros de elite social ou de autoridades contra policiais e autoridades cumprindo sua função e abuso de cidadãos comuns, simples, sendo vítimas de uma agressão desmedida e desnecessária de pessoas que deveriam ser protegidas pela autoridade policial. Como entender a falta de limites de um tipo de elite e a falta de limites de um tipo de autoridade? Como pensar e analisar essa sociedade sem fazer aquela generalização que toda elite é burra, todo policial é autoritário ou assim por diante, o que não é verdade? Mas como entender tanta frequência de autoridades e de pessoas tomando a iniciativa de exceder seu poder e não se inserindo em uma ordem republicana? A primeira leitura é que o poder deve servir na nossa sociedade como grade de proteção. O meu dinheiro, caso que eu citei de Alphaville, ou o meu título, minha formação, eu sou engenheiro, ou a minha posição e o meu cargo, eu sou desembargador, é algo que serve como função de proteção. Da mesma forma, eu sou policial e você é uma mulher negra, ou eu sou policial e você é um simples motoboy, serve como proteção para o policial. Eu sou autoridade, eu sou autoridade econômica, eu sou autoridade constituída, eu sou autoridade de título ou de cargo. E o meu poder, ao invés de me colocar como serviçal, o meu poder acaba sendo uma espécie de grade de proteção, que justifique que eu está acima da lei, ou que eu não preciso cumprir a lei com você, porque você está abaixo de mim. Meu poder me isenta. Isso seria, em primeiro lugar, uma falta de noção de república. República não entendida apenas, claro, como um sistema republicano, como presidente, como o que o Brasil tem desde 1889, mas lá no período colonial, quando se usava com o sentido latino de coisa pública, res, pública, como um sentimento coletivo de zelar por aquilo que não fosse estritamente meu. E, no período colonial, a falta de uma meta comum, a falta de um interesse geral, a falta de um projeto que fosse coletivo, já foi apontado por um cronista brasileiro que, no século XVII, escreveu a nossa primeira grande obra sistemática de história, Frei Vicente do Salvador. Frei Vicente, ao escrever sua história do Brasil, já havia apontado que os habitantes aqui da colônia não eram repúblicos. Eles tinham pouco zelo pela coisa pública. Era um cada um por si. Nem o Estado português preservava a vida do colono, nem o colono preservava os interesses de Portugal ou da igreja, nem a mão de obra trazida à força e dominante, a mão de obra escravizada, era tratada como algo que devesse ser preservado. Era um cada um por si, um salve-se quem puder. E o poder serve para eu não afundar nesse pântano, o pântano da igualdade. Não o pântano contra uma sociedade estamental, com grupos privilegiados. Mas eu não quero ser comum, porque ser comum me arrasta a dor, ao sofrimento e à humilhação. Eu quero cargo, eu quero poder, eu quero identidade branca. Aqui está a ideia de que se eu for cidadão, eu vou ser tratado com a ralé. Quando a Revolução Francesa chamou a todos de cidadão, ela queria dizer exatamente que todos eram iguais. Era o princípio da igualdade, um dos tripés da Revolução Francesa. Aqui eu quero dizer, eu não sou cidadão, cidadão são as pessoas da rua, cidadão é o povo que pega ônibus. Eu tenho meu carro, eu moro no meu próprio apartamento, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou branco, eu sou desembargador, eu sou professor, doutor, eu sou concursado e assim por diante. Ou eu sou policial, eu estou com farda. Não me confunda com você, não me dilua em você. Eu tenho poder, eu sou diferente, não me iguale. A igualdade no Brasil da colônia até hoje, ela é entendida como um defeito. É extraordinário, não? Ela é um defeito, porque ser igual é sofrer com todo mundo. Ser diferente é melhor, ser diferente é o meu princípio, ser diferente é a minha vontade. A igualdade é que insulta, a igualdade irrita, a igualdade agride. A república é para os de baixo. A lei igualitária é unidirecional, é pra você, você tem que se submeter à lei. No Brasil faltam leis. Essa é uma grita geral. Mas essas leis não podem me atingir. A minha família é algo prioritário. Eu sou algo prioritário. A regra e o limite está para os outros. A isonomia diante da lei, a igualdade diante da lei é algo que me prejudica. Eu quero que todos estejam abaixo da lei e eu acima. Isso vai do detalhe da máscara, a nomeação de parentes para cargos importantes. Faz parte do mesmo processo. A máscara é para todo mundo, porque temos que acabar com a epidemia. Menos para mim, porque eu sou desembargador. Todos devem fazer concurso público, menos a minha família, porque eles são de minha confiança. Todos são iguais perante a lei. Mas, como lembrava Orwell na Revolução dos Bichos, alguns são mais iguais do que os outros. Então essa é a questão que nós vamos somar no Brasil colônia. E até hoje, que a divisão de classes já existente e já garantidora de desigualdades vai ser somada ao racismo que reforça a divisão de classes e tudo isso somado a um sentimento de superioridade de um grupo, de superioridade de uma elite, de uma concepção antirrepublicana que, baseado na desigualdade de renda, desigualdade de pele e desigualdade de origem social e de formação, garante que um grupo tenha um poder desproporcional e uma ideia de si muito acima do que realmente representa. A elite não é concebida como uma posição que demanda mais treinamento e mais responsabilidade. A elite, por exemplo, se eu sou um grupo de elite, significa que eu deveria ter estudado mais, feito muito mais esforço e, como tal, serviço a mais gente com mais responsabilidade e com mais qualidades adquiridas pelo treinamento. Não. Elite é concebida como um cargo quase sempre hereditário, quase sempre oriundo do meu próprio grupo. Elite como algo que dá privilégio e não responsabilidade. Elite que me dá uma concepção aristocrática, antirrepublicana. E não uso a aristocracia no sentido do título, mas como uma espécie de posição de nascimento contra a ralé, contra o povo, contra o terceiro estado, contra o que me tornaria igual. Assim, um grupo de indivíduos, deputados e senadores, que têm curso superior em geral, elabora uma lei que dá prisão especial para quem tem curso superior. Vocês já pensaram que significa que até no inferno eu quero uma suíte especial? Até na prisão, o lugar mais terrível de privação, de liberdade, mesmo condenado, eu quero condenado pela lei ainda estar em um lugar diferente, ter direito a uma cela especial? Por qual motivo? Porque eu sou mais frágil? Porque eu sou mais especial? Não, porque eu tive um curso superior. Ou seja, é uma forma de garantir, mesmo no inferno, um privilégio. A primeira classe do Titanic, quando naufragou em 1912, o famoso naufragio do navio, ela teve acesso primeiro aos botes salva-vidas. Essa é uma noção muito brasileira, porque diariamente no nosso Titanic, nós queremos que alguns tenham acesso aos botes antes dos outros. O conceito de elite seria aquele grupo que tem uma parcela desproporcional de poder, de privilégio ou de benefícios, em relação ao todo da sociedade. E é claro, quando isso está aparecendo graças aos celulares, nós ficamos chocados, como se não fosse algo que desde que veio Vicente do Salvador, observou nas ruas do Brasil, observou a mesma coisa, que nós éramos pouco republicanos, pouco inclinados ao bem comum, pouco capazes de pensar na lei como uma garantia de isonomia e de igualdade. É isso que explica que no Brasil ser cidadão ofenda. Ser desembargador, ao invés de significar um zelo ainda mais obsessivo pela lei, porque afinal, sou um juiz superior, significa que eu estou acima dela. E que ter dinheiro deveria significar que eu sou ainda mais sensível à necessidade do equilíbrio e da igualdade, mas o dinheiro me afasta, eu sou branco, eu tenho dinheiro, eu tenho título, eu sou engenheiro, eu sou professor. Como é que nós chegamos a essa microfísica do poder, que explica uma macrofísica extraordinariamente injusta e desigual no Brasil e que estamos em pleno século XXI, ainda filmando a mesma cena que Frei Vicente do Salvador registrou no século XVII. Aqui, alguns, ou a maioria, não é republicano e não pensa no bem comum. Precisamos desenvolver o conceito de elite, de república, de igualdade. Pensar o que estamos fazendo de errado. Resgatar em alguns pensadores a necessidade do desenvolvimento dessa microfísica do poder, porque afinal, não é possível sustentar um projeto nacional que beneficie apenas um grupo e que esse grupo sequer, seja ele policial ou desembargador, tenha vergonha, esse grupo sequer se envergonha de dizer que, em vez de prestar serviço, ele deve ser privilegiado, porque ele representa o poder e deixou de ser um poder cidadão e republicano. É isso que eu quero desenvolver nos próximos vídeos. Não percam. Foi um prazer. Foi um prazer.